E aí, pesquisas são bússola que apontam um norte, mesmo com as diferenças que existem entre elas, mas faltando cinco dias agora, é muito mais aquela preocupação em não errar ou talvez em provocar um erro no adversário? O que dá ainda para fazer nesse tão curto tempo? Bom dia, Stephanie, bom dia, Molica, bom dia, Rafa, bom dia a todos. Olha, a gente tem realmente essa diferença metodológica entre alguns institutos de pesquisa e de todos o IPEC é o que coloca a maior fatia na amostra de eleitores até dois salários mínimos de renda. Seria 55% da amostra, Datafolha 51%, Quest 38%, enfim, nós já falamos repetidamente aqui sobre isso, explicando como essas diferenças de metodologia impactam no resultado. Não tem nada conspiratório, não tem nenhuma armação, não tem nada. Você tem diferenças dessa divisão de como você estratifica a sociedade brasileira por renda, o que tem um impacto direto no resultado final da pesquisa, porque no Brasil hoje você tem mais pobres votando em Lula e você tem mais classe média e mais ricos votando em Bolsonaro. Então, você tem algumas pesquisas que colocam menos pobres no Brasil, vamos chamar das pesquisas cacoantibes, né? Que acham que o Brasil tem menos pobres. Lembra um pouco dos argumentos do Paulo Guedes, que diz que não tem fome no Brasil, que ninguém mais vende água no Sinal, ele falou isso ontem, enfim, eu não sei em que país que ele vive, né? Então, infelizmente, ontem, por exemplo, eu dei uma caminhada no Leblon, que eu fui a um evento de um amigo que estava lançando o livro e eu nunca vi tanto, eu já morei no Leblon, eu nunca vi tanto morador de rua, gente precisando de ajuda como eu vi ontem. Então, é engraçado, porque se ele não quiser passear no interior do país, ele podia passear pelo menos no Leblon para dar uma olhada como é que está a situação do país. De qualquer jeito, existe sim essa diferença, mas no geral, mesmo os institutos com os resultados mais exóticos, todos eles dão uma vantagem à Lula. A vantagem menor em um instituto, maior em outro, mas todos estão dando vantagem a ele. Por quê? Porque ele tem esse, tecnicamente chamam de recall, tem essa lembrança do tempo dele e é basicamente como ele baseia a narrativa política dele, de tentar lembrar, dizendo que naquele tempo o sujeito comia picanha, viajava, botava o filho na universidade, etc, etc. Bom, qual é a estratégia que deve ser adotada? Para Lula, ele está jogando, tocando a bola para o lado, ele está basicamente administrando a vantagem que ele tem, o que se justifica, pelo menos no livro tradicional, do que se faz em estratégia de campanha e de marketing político. Já Bolsonaro, o que ele tem que fazer? Ele já viu que tentar apelar para nichos não funcionou, tentar apelar para as mulheres, para jovens, aqui e ali, não deu certo. Ele tentou pegar um caminhão de dinheiro do país e jogar em auxílios, em vales, enfim, tentar fazer um voto pix, vamos dizer assim, para tentar reverter a situação com os pobres, também não funcionou muito. Então, o que sobra? Sobra vir para essa batalha final aqui no Sudeste, onde cada ponto de pesquisa, para cima ou para baixo, é milhão de votos para cá, milhão de votos para lá, e aí tentar virar o jogo onde estão os maiores colégios eleitorais. E onde ele pode basear a sua narrativa é no antipetismo. Você vê muito nessa discussão dos bares, das ruas, dos grupos da família. Hoje você chega a esse ponto de explorar rejeições. Então, você tem um lado apontando o dedo para o outro e um dizendo como você vai votar em fascista e outro dizendo como você vai votar em ladrão. Quer dizer, você vê essa disputa hoje que sai muito da parte propositiva, de discutir os temas. Isso o Brasil quase que, principalmente nessa reta final, abandonou e nós estamos hoje um pouco nessa visão quase tribal da política, de acusações, de dedo na cara, de xingamentos, o que democraticamente é lamentável, mas é onde nós estamos. Agora, isso, Alexandre, pode alterar o resultado no domingo, não sei até que ponto e de que maneira, mas esse aspecto que você ressalta é muito importante. Por exemplo, no domingo, no sábado à noite, vão ser divulgadas aquelas pesquisas de diversos institutos. O maior datafolha de todos. O maior datafolha de todos. Tem IPEC também. São mais de 6 mil pessoas o datafolha. 12 mil. 12 mil no sábado à noite. É, em 300 cidades. Vai ser a maior pesquisa que eu me lembro, inclusive. Eu nunca vi uma pesquisa com 12 mil entrevistas. Dependendo do resultado, aquela pessoa que ou pensa em, ah, não vai votar domingo porque tem outro compromisso, vai fazer qualquer coisa, justificar o voto. Ou quem ia votar em um outro alguém, pode se sentir de alguma maneira estimulada para ir à urna votar, participar. Não, talvez, do jeito como ela participaria numa eleição qualquer, mas para eventualmente evitar que alguém ganhe, para eventualmente evitar que tenha segundo turno. E, inclusive, mexer na perspectiva de abstenção, porque a gente tem aí a média de 20%, 22%, 23%. Com exceção dessa última eleição agora, que é a pandemia, então foi tudo meio diferente. Mas, em faixa de renda, por exemplo, a abstenção é muito maior exatamente entre quem ganha menos, tem de pegar ônibus, tem todo um trabalho maior para chegar ao colégio eleitoral. Então, tem muita variável que pode mexer no resultado de domingo ainda, né, Alexandre? Tem sim. E essa onda, né, que você se referiu, a onda, que o Molica falou, a onda do voto útil, isso realmente acontece agora, né, há três, quatro dias das eleições. O Gilberto Kassab, que é um homem muito experiente na política, que tem um grande conhecimento, ele falou isso, tem umas duas semanas, né, ele falou que, olha, fiquem de olho nos três, quatro dias anteriores à eleição, que é quando essa onda vem. E eu acho que ele está certo, né, quer dizer, você tem muita gente que fica ligado nas pesquisas com essa ideia de falar, ah, eu não quero desperdiçar meu voto, eu não quero votar num candidato sem chance, e é o tal do voto útil. Você tem principalmente os eleitores de Simone Tebet e de Ciro Gomes, que dão aí algo como 10%, 12% dos eleitores, segundo as pesquisas, que podem, sim, uma parte, pelo menos, desse eleitorado, pode migrar para uma ou outra candidatura majoritária, ou Lula ou Bolsonaro, e isso tem um impacto direto no resultado final da eleição. É isso, é, os exemplos são enormes aí, né, os borbotões, tem Marina Aécio em 2014, tem o voto em João Dória em 2016 para a Prefeitura de São Paulo, quando o prefeito Fernando Haddad, na época, começou a demonstrar algum sinal de recuperação, que ainda o deixava muito longe de João Dória, mas insinuava a possibilidade de um segundo turno, tem a ida dos mineiros às urnas para evitar que Dilma Rousseff fosse eleita senadora agora em 2018, Zema, Witzel, o exemplo de que muita gente espera a pesquisa do sábado à noite para votar ao domingo, não falta, né?